Viva! 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 Cnou. Viva! 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 Amigo Pedro, Вvas! Viva! 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 Lindo! 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 Vamos seguir, Henrique. Vamos, tchau! É o Miii! Se você fosse mulher, casar por você, você não... Se você fosse mulher, casar por você... Lindo! Miii! Lindo! Miii! us Nada! Miii! 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 effectively Mas vanagem o velano! Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia.